O que que foi? O que foi? O que foi? Levanta aí. Só tem 16 e vai levar pra equipe de novo. Pô, cara. Tá com 16. Então então... Começou esse ano. Começou esse ano, né? Caraca, mamãe. Vai terminar? Seis. Vinte caminhos. Olha bem, cara. Começou cedo, hein? O que que você tá achando? É a hora de levantar. Eu não vou fazer isso, né? Ah, pô, eu e... Não, não, não. O amigo não começou com 17. Ele é com 17. Ele... 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 Ele não aparece ele não, tá? Ele não aparece. Ele não aparece. É a... É só... É só borrar a cabelinha depois. Caraca, que legal isso. E tu... Tu sempre assim... O moleque, você não já conhece, sabe? Fazer esse nome de tecnologia. Que é isso? Que é isso? Como é que surgiu essa ideia? Foi... Eu não sei. Ah! O que é isso? Certo. Ok, eu falei de engenharia. Eu também. Eu passei. Ah, pronto. O que é isso? Obrigado, obrigado. Isso não aconteceu com todo mundo. A nota do céu deu, hein? Eu não vi. É verdade que ninguém quer fazer. Eu, cara... Bom, quando eu... Eu passei na casa, a gente tinha três opções. Não sei como é que era. Nas três opções, eu vou ter física. Eu lembro até hoje, que era 22. Eu não sou de maluco. Eu tenho 22, 22, 22. É maluco assim. Se eu... Se eu não passasse física, supostamente, eu não ia passar pra mais nada. Nas três opções, eu vou ter física. Só que na época era fácil passar pra física, né? Minha média foi... Tinha quatro. Não sei o que é isso. Tinha uma matemática, né? Exato. Não, cara. Tinha... Não, eu tinha nota quatro na média da... Passei. Tinha matemática. Ah... Fui mal nas matéias de humanas, né? Fui bem nas matéias de exatas e... Passei. Um mês... Tinha dois, pô. Pô, tá bom? Mas assim, cara, isso aí é legal, hein? Bom... Acho que assim, é bom começar cedo, porque depois você vai ver que só tem problema, cara. Ah... Um dia da academia é muito... Muito pequeno. Pessoal, acho que... Você pode se perder e achar que a vida é só isso, entendeu? A vida é muito mais ampla do que só... Sabe universidade. Você que é novo... Cara, pô... Você conseguir, assim... Estar em algum lugar de trabalho maneiro, entendeu? Eu quero saber outra... Outra terceira idade... Vocês podem trabalhar em indústria, não podem? Se eles soubidos em indústria... É... Eu, por exemplo... Eu na física... Eu sou... Eu tenho um pouco... Eu quero trabalhar em indústria... Para ver como é que é, né? Esse outro ano vai, que eu gosto... Eu não posso, porque o físico não é reconhecido. Eu vou falar que o físico não tem... Ah, eu ainda não tenho... Eu acho que eu trabalho em todo caso, é o físico. Ah, tá claro que eu trabalho em geofísico. Ah, não sei. Provavelmente ele é geofísico. Mas eu digo assim, indústria, não é indústria. Não, não, não. O Brasil é multinacional. Não é uma indústria, entendeu? Então, lá acontece lá em São Luís. Pessoal, você pode acionar para relatório de... O Físico, o físico médio, não? O físico médio, não? Desceram de óleo. Ah, cara, eu não sei. Pelo que eu... Pelo que eu... Pelo que eu... Pelo último... Pelo que eu li, eu... Eu já falei que... O Sérgio estava pro seu físico, mas não saiu não. Entendeu? E o senador, o Krivel tá fazendo isso. O Númgo Górdio do Krivel, mas... É ele que tá fazendo isso, entendeu? Valeu. Estava esperando você chegar Viu? Isso é importante? É que eu ia falar Brincadeira e a brisa apareceu Tem cinco Eu preciso de cinco alunos Estar com vocês Estar em uma reunião Quarta-feira Estourado de um Gente, foram Estar em uma reunião Obrigada. 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 Qual foi a ideia que o senhor ganhou? Falava o seu objeto para deslizar sobre uma superfície, uma superfície inclinada. Essa superfície inclinada, ela sustenta o corpo e faz com que a queda demore. E aí dá tempo de eu poder medir qualquer coisa que eu queira. Só que o que ele percebeu foi que existia alguma coisa que eu acarcalhava no experimento dele. E eu percebia que, para corpos mais leves, essa coisa acarcalhava, vamos dizer assim, não vou falar que se salva, mas vamos dizer que ela passava a não acarcalhar quanto para corpos pesados. Então, o que que ele fez? 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 Ele fez um polimento na… do efeito na… da mesa, ou colocar um objeto que era redondo. Os objetos que são redondos, eles têm essa capacidade de… não vou dizer que fugiu completamente, mas eles conseguem perdoar essa força, entendeu? Ela continua agindo, mas eles conseguem não sentir tanto o efeito delas. Só que ele percebeu que mesmo assim que impediu um pouco dessa força. E ele começa a perceber que a cada massa que ele colocava aqui tinha um certo ângulo. que era o que os corpos começavam a se mexer. E ele foi noidando esses ângulos. Não só isso, como ele retorou também, que na superfície horizontal, acontecia que essa força continuava a existir. Ele empurrava um objeto e esse objeto parava. Antigamente, isso é até completamente aceitável, porque a lei da física dizia que tinha que assim, assim que tinha que ocorrer. Só que ele percebeu que cada vez mais que ele corria, fazia o polimento perfeito na bandeira, esse objeto que eu antes parava aqui, quando ele corria, o objeto conseguia andar mais. E aí começou a pensar, se eu pudesse corrir infinitamente, o que aconteceu com o meu objeto? Ele conseguia andar infinitamente. Você está lá. Quando é aí que ele começou a vir com o princípio de inércia. Só que ele tinha que explicar o que é essa coisa que faz os objetos parados. Primeiro ponto, na física, é a gente fazer medições. Ele reparava que quando ele tomou, ele estava fazendo esse polimento perfeito, é a mesma coisa que você pegar com o seu dedinho e empurrar esse objeto, e esse objeto não saiu do lugar. Eu faço pouca força para o que eu saiu do lugar. Eu faço muita força para o que eu saiu do lugar. Mas, de repente, se eu fizer... Se eu fizer um... Se eu fizer um timo de força... Não saiu do lugar. Não saiu do lugar. Mas, se eu não posso... É que eu também não quero mais ter a tua força. Eu quero ter a minha inércia. Mas, se você faz um pouquinho de força, ele começa a ficar na iminência de se mexer. Então, eu tenho que começar a observar isso. Quando eu faço um pouquinho de força, um tanto de força, um tantinho de força, faço um pouco mais de força, existe uma iminência de movimento. Quando eu faço esses mesmos tantinhos de força, os mesmos 1 N que eu faço, o mesmo 1 N de força que eu faço na minha bola, vai ser o mesmo valor dessa força misteriosa que segura as coisas no lugar. Mesmo. Por que eu sei isso? Porque, se o objeto está parado, a sombra das forças tem que estar zero. Cada zero, nenhuma força tem que ser do valor. Simples assim. Entendeu? Então, como fazer... Como fazer 2 N, a resposta é 2 N. Só que chega um momento, um belo momento, que essa resposta, ela não consegue mais responder do mesmo jeito igual a minha ação. Só que ela não cessa de responder. Quando eu arrasto, vocês fazem um barulho. Estão ouvindo? Esse barulho e essa força, a força ainda está existindo, ainda que é, ela vai estar rojando para parar o objeto. Só que como eu estou sempre fazendo uma força maior do que a própria, esse objeto acaba se mexendo. O que o pessoal percebia, é que, quanto mais força eu faço, essa força misteriosa, ela permanecia constante. Não dependia da diversidade. mas, o que o pessoal percebia, era isso. Será que eu, será que eu tenho uma, alguma aluna pergajosa? Esse experimento só dá certo em mulher. Eu já fiz bom, porque foi legal. Boa noite. assim, ó. É, entendeu? Tomou, tomou um pouquinho rápido, tá? Se segura. E, ó, se não pode, você vai ter que ser presidida. Tá? Tá, vai ser presidida. Geralmente, no lugar tem, sempre tem, um, chega um pouquinho mais rápido. Vira para o outro lado. Eu só posso, vou lá ir, escute a dor ir. Não, mas, não existe. Olha só. Agora, vamos fazer o oposto. Eu vou, mas, não passa o seu, eu vou aqui, empurrar a mão ela, e ela vai, sair. Tá bom? Quando? Não, não, você quiser, antes, antes de quebrar a mesa. Vamos lá, vamos lá. vamos lá. vamos lá. Essa mesa vive, É, ela não morreu. Ela já, ela já, já viu, meses de trás, e aí. Pode andar? É, ela que pode. O que eu queria mostrar para você, é o seguinte, o que que faz, o que que faz é, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse esse mesmo experimento com gelo, e ela pulasse, será que pararia? Parou a mesa? Não. Não, né? Então, não é a massa que eu tô colocando aqui. Entendeu? Que é o que que eu quero te dizer. Depende também da superfície que eu tô usando. Quando eu tirei, obviamente que a massa facilita. O meu evento. Falei a ver. O, você acabou de ver, é uma ótima demonstração agora. Mas, vai dar. Vai, eu não. Vai. Você vê o filme e fez a ver. Qual o filme? Vai, está sendo filmado. Qual o filme? Tá bom, não sei. Tá bom. A gente já conhecia, mas eu não conheci nem na imagem não. A gente ia se fazer filmagem. Não utilizei minha imagem. A gente que sai da imagem. Não, a gente chegando atrasada. É o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Não é possível que não. Vamos lá. O que importa aqui, é você entender que o que importa, o peso, o peso, influencia sim se ama. Só que não tem o peso. Há uma coisa que eles chamam. Olha só, aqui, vamos lá mostrar. Não tinha um certo modo que você ficaria? A gente não está aqui conversando com nenhuma criança. Se vocês quiserem que eu corte, eu digo no amor. Eu não estou, eu não estou, eu não estou causando nenhum tipo conflito. beleza? Eu só falei brincadeira, estava comentário. Não, mas aí eu já deixo, eu sempre falo isso com todo mundo. Qualquer foto, qualquer coisa que eu bote, pode ter internet, é só você chegar para mim e perguntar, se quer que eu tire, eu tire. eu tenho um certo modo que você vai saber. Meu Deus. A pessoa vai analisar. É. Entendeu? Eu não tenho esse modo não. Agora eu quero que eu passeguei essa dúvida. O ponto, o ponto, o ponto, é assim, você coloca, você coloca, numa certa posição, e a própria força sustenta. Só que você pode, conseguir ângulos maiores, se você dar uma ajuda, no teu dedo. Entendeu? O que a gente percebe observando isso, é que existe uma outra força, que ajuda, essa força misteriosa, que sustenta as coisas, não caem em chão. E geralmente, o que eu estou fazendo aqui, tentando mostrar para vocês, é que, essa força que eu estou ajudando, tem a ver, com a pervindiculada, com a superfície. e essa mesma força, age também, quando eu estou simplesmente tentando, quando eu, quando eu jogo esse objeto, colocar a mão, eu vou fazer ele parar também. Pensa Se isso aqui fosse um assunto de deficiência Completamente assim, corrida Por mais que eu colocasse a mão Ele iria escuregar Mesmo assim Bem Bom, eu estou tentando Passar para vocês um pouco Da observação Para os pendentes da coisa A observação me diz Que essa força que eu chamo de força de ativo Ela depende De alguma De algum parâmetro Que tem a ver com a superfície Que eu vou agindo Se eu faço um pouco de madeira ou plástico Uma coisa E Diz que ela depende Do modo Bom, depende da situação Que a gente coloca assim Isso aqui como modo Eu acho muito carregado Eu prefiro deixar ela ir sozinho E já Quero que isso Que é Que é o modo dela Bem O modo de positiva Oi? O modo de positiva Lugar com as palavras sérias Normal pode ser muita coisa Entendeu? E outra coisa Não E outra coisa E outra coisa Que tem que entender Quando você fala em Forças negativas Primeira coisa que você tem que botar na cabeça Forças negativas Tem Existem duas Existem duas Escolas que vão te ensinar O que é uma coisa negativa Em movimento Tem uma digaça Tem que ficar parando toda hora Pessoas Ali É Tudo que está mudando é normal Uma emoção não seria considerada Por conta que Uma reação A resposta de uma ação É No caso mesmo Tem a sua reação que é normal É Ela só parece com uma reação Não Mas só uma reação No espaço Você não tem Essa definição de ação e reação Não é Como aqui É uma definição de uma ação picada Mas eu queria passar isso para vocês O problema todo Que eu estou falando Falar assim A força negativa Está intimamente Estudada pelo normal E aí eu te pergunto Será que Então quer dizer que a força negativa Deixa resistir no espaço Que é normal Deixa resistir Eu acho que não é assim Você vai ter Vai sentir É Imagina Entendeu Aí Calma assim É Eu só queria mostrar isso Isso aqui é uma coisa do macroscópio Deve ter uma coisa Que fique melhor Que a parte Pode ser Não tem nada que está melhor Porque você só vai ver O que você quer ver Os dois objetos se encostando Né Não está melhor Não vai ter Não vai ter nem Vai ter nem O ar no meio das coisas O que eu quero fazer O que a gente fala O avião de Simulado Já simula A queda de ele Não é Só que aí ele usa A queda de ele como Só que aí ele usa Forças iniciais Para simular Entendeu Eu ia dar esse exemplo Quando chegasse aqui Eu gosto dessa palavra Eu prefiro usar a palavra Capito É arrastar Arrastar Dá uma sensação De ser arrumado E mudar Me dá uma sensação De arrumido Mas está junto também Com essa ideia De sólido conflito Entendeu Eu posso até ter uma outra Questão aqui É Estudos Um mais denso O outro menos denso Passam pelo outro Será que isso não se arrasta Ou não se Não tem toque de Não tem toque de caô Entre um e o outro Entendeu Já vem cenas Câmeras Silísticas Câmeras As partes ficam bem lentes Ah sim Cê é lá sim Despecando É Despecando E fizeram o primeiro Colocante Botando água na água Ou água na água Não sei E a água Uma coisa saiu Ela foi ficando Em cima da superfície E se fudiu a água Um boto de água Saiu Sim E se fudiu Mas ela foi antes que pô Ela foi antes de qualquer coisa Cê viu Aí aqui Quando cê vai pensar Em fluido por fluido Se você quiser pensar Em fluido por fluido Vou deixar uma palminha aqui Fluido por fluido Por fluido Aí cê tem isso que ele falou Que se chama Tensão Submificial Submificial A gota d'água A gota d'água Ela não estoura Na verdade Ela tem um tempo Para estourar Ela tem um tamanho Certo Para aumentar a pressão de postério E cada vez que ela quita Ela pega um dado Até que ela perde Esse tamanho Que é preto E a pressão de postério Igual a ela Faz ela Descer até baixo Entendeu? Por isso que cê não pode construir a gota desse tamanho Entendeu? É verdade Não, você quer fazer uma gota desse tamanho Porque tem um tamanho exato Para a superfície dela Existir Professor A gente se oculta A foto do mito Ele é a estatal do mato Mas nas duas explicações O senhor gosta É mito Essa daqui Não, não, não Eu estou tentando dar uma explicação O mito Para algo que É mato Entendeu? Aqui A modificação Que eu dou São esses experimentos Que a pessoa faz para medir Em fato Só que aí Eu faço a questão Como que seria isso o mito? Entendeu? Será que isso aqui Não tem um efeito mito? Devido ao fato De ter Molecas sólidas Uma melhor para a outra É isso que o que tu pode falar Entendeu? E Pensa assim Ah, a estátua Que nunca veio a tocar O Pedro falou de desgaste E o que eu percebo muito Tem a ver com isso também Quando você trabalha Com força de abrigo Geralmente Ela tem Ela tem uma característica De que é Desgastada Sempre que ela Desgastada Ele está todo É bom 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 Aí o que acontece Gente assim Eu vou só que eu falo assim Dá algumas ideias pra vocês Pensarem assim Como é que as coisas funcionam A A É Bem assim É isso no que é proporcionalidade? É uma Proporcionalidade Só que Diferente dessa daqui Essa daqui é a Dimensional As outras não Não tem que ter A dimensão Tá bom? Mas eu tenho Não tem 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 Eu só conheci esses textos lá até o primeiro quadrado. Pode ter algum novo corpo, mas aí deve ser uma velocidade muito grande. Compa! Entendeu? Nunca vi. Obrigado? Olha, a força em corpos externos é para o corpo. Por que eu quero falar com vocês? É mais uma definição do que uma explicação. Eu sempre posso definir para vocês o seguinte. Quando vocês quiserem desenhar uma setinha, entrando no corpo, que eu preparei para que o corpo seja construído?